Opa, bom dia, galerinha. Então, hoje eu vou ensinar como ganhar 3 badges no Razer Cotec. E elas são Doom, Major Bag Alert e Addicted. Vamos começar pela Doom. Primeiramente, você vai precisar de 22.222 de dinheiro. Você vai... Por quê? Porque você vai ter que comprar 2 Reality Singularity. E aí, depois que você comprar, você vai jogar aqui um no lixo. E depois você vai comprar outro e jogar no lixo. 2. Tá ligado? Só compre 2. Aí vai acontecer uma explosão e vai ter um raio aqui. Um raio. E aí você vai lá e passa no raio e você vai chegar no dia 9999. Mas depois de uma noite vai voltar o dia que você tava. Mas enfim... Você vai ganhar a badge. Eu só não posso mostrar por causa que eu já tenho a badge. Então, não consigo. Eu já testei, tá? Peraí, já volto. Voltei. Tá. A próxima badge vai ser... Ah, outra coisa. Tá aqui a badge do Doom. O troféu do Doom. Todas essas badges que eu tô ensinando, elas dão o troféu. Tá aqui a badge do Doom. O troféu do Doom. Você vai ter que sair do jogo e entrar. Como todas as outras pra aparecer o troféu. Próxima vai ser a major badge. Alerte. Você simplesmente só vai ter que pegar 5 milhões de dinheiro. É bem simples, né mano? Bem simples. É simples, mas é difícil. Tá ligado? E eu vou dizer algumas coisas que você pode comprar. Que você deve comprar. Se você quiser ganhar dinheiro. Vamos começar. Cat Toy, Mail Slot, Kotec Stack, Tail, Rumba, Buzinas Man, Tees, Wade, Wilfred, Kay. E ela não dá nada, mas ela serve pra você ir pra algum... Pra você ir pro jardim. Waiting Can, Pigpen, Autoclicker e Crypto Computer. E quando você for pros sonhos, tem o Kotec of Prizes. Você compra... Enfim, tá em um dos sonhos. Enfim, o vídeo não é sobre sonhos. Então eu não vou tocar muito no assunto. Mas esse daqui. Você vai ganhar dinheiro. É a sorte, tá? Enfim. Aí... Você... É, tá. Agora, quando você pegar 5 milhões, você vai ganhar. E eu tô com 8 milhões. Enfim. A próxima e última badge é a Dicta. Que é a mais difícil do jogo inteiro. Aqui você vai ter que chegar no dia 100. É, no dia 100. Se não, vocês viram ali. Acabou a noite, ficou de dia, apareceu. Dia 102. Por quê? Porque eu tô no dia 102, né? Então eu já passei do dia 100, então eu não tenho uma vez. Enfim. Aí... Pra passar de um dia, você tem que ficar... Você tem que esperar aqui, ó. O relógio. Aí, quando der 22 e 19, vai ficar de noite. Aí vai ter que chegar às 7 e 17 pra poder ficar de dia. E aí vai aparecer aí dia, sei lá, dia 6. Enfim. E eu não sei se vocês viram, mas quando eu vim aqui no shopping, quando tava de noite, tinha uma coisa na janela. Que era um gato. Era um gato vendendo um negócio. E quando eu disse, peraí, era pra comprar... Esse negócio. Que é o Time Crystal. Esse cristal aqui do tempo. E ele serve pra isso daqui. Você vai aqui no relógio. Você clica em Use. Dia 103. E fica com erro. Fica escrito erro. No lugar das horas, fica R. No lugar dos minutos, fica R. E no lugar dos segundos, fica OR. No caso, erro. E se você quiser... E ele aparece... E ele aparece por... Ele aparece toda noite. Não, ele não aparece toda noite. Tem uma chance dele aparecer. Mas ele aparece... Ele só pode aparecer toda... Não. Ele só aparece de noite. Então, ele é útil. Tá? E demora. Demora, tá? Mas, enfim, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E... Se gostaram do jogo... É... Digam pra eu trazer mais tutoriais desse jogo. Que eu com certeza vou trazer. Mas, enfim. É isso. Espero que eu tenha ajudado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Adeus. Ah, e o link do jogo vai estar na... Na descrição do vídeo, tá? Então, é só isso. Falou.